Olha, a gente vai começar também o programa agora falando mais uma vez de guerra entre as torcidas. Isso que o nosso querido Alain Garcia trouxe agora, e nós ouvimos aí do subcomandante Cornel Neivaldo. Ontem as câmeras de vídeo monitoramento flagraram a verdadeira emboscada que aconteceu lá na parte alta na Santa Amélia. Nessas imagens é possível ver o momento exato em que dois veículos interceptam torcedores que conduziam suas motocicletas pela via. O nosso repórter importado Leandro Santiago conta os detalhes dessa selvageria. Deixa eu ver. O primeiro caso foi no domingo. Um grupo de torcedores do CSA estava de moto a caminho do jogo entre CSA e Floresta quando foi emboscado por dois veículos. As pessoas que estavam ali dentro agrediram esses torcedores, um deles até com um pedaço de pau. A ação foi rápida e esses torcedores saíram em um veículo cinza, deixando o outro veículo no meio da pista. No outro caso, no sábado, no jogo entre CRB e Coritiba, era intervalo da partida quando torcedores foram até a saída para os vestiários para hostilizar os jogadores, já que o primeiro tempo terminou 1 a 0 para o Coritiba. Um policial identificou um torcedor com a camisa de uma torcida que está banida dos estádios alagoanos e tentou retirá-lo do estádio. Foi aí que começou a confusão. As imagens feitas por torcedores mostram até uma dessas pessoas dando pontapé em um policial. A polícia chegou a usar spray de pimenta e gente que não tinha nada a ver com o assunto acabou sendo atingida e precisou de cuidados, precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros. Em nota, a diretoria do CRB condenou a ação da polícia e disse que vai acompanhar o caso. Já a polícia militar afirmou que vai abrir procedimento interno, procedimento administrativo, para investigar, afinal de contas, o que foi que aconteceu nesta ação policial. Do Trapiste da Barra, Leandro Santiago. Muito bem, Leandro. São cenas lamentáveis, terríveis, que nada tem a ver com o espetáculo nos campos, né? Enfim, nós vamos continuar ainda falando sobre esses casos que nós citamos agora. Eu vou trazer ao vivo agora o nosso X da Notícia, Ivan Lemos, porque eu quero saber do Ivan se a polícia já confirma se esse caso se trata de uma emboscada para agredir os integrantes de uma organizada do CSA. Parece coisa de filme, né, Ivan? Você vê que eles jogam um carro e interceptam os dois motociclistas que batem na lateral dos veículos, enquanto outros que já desceram já batiam já, covardemente, cinco, seis, em um outro torcedor com pedaços de madeira. É uma selvageria e uma irresponsabilidade total. Será que eles pensam que não vai dar em nada isso, hein, Ivan? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Falta de educação, falta de respeito, falta de humanidade, só que a polícia já prendeu quatro homens envolvidos nessa ação e também apreendeu um adolescente. Ou seja, impunidade não aconteceu nesse caso de selvageria que você acabou de ver nas imagens. Teve no domingo na Santa Emília, teve no sábado também dentro do Repeler com pancadaria. Vou conversar agora com o Daniel Maia, regeretor de polícia da região metropolitana, delegado. Delegado, boa tarde. A gente viu aí as imagens, mas a polícia conseguiu identificar e prender já alguns deles. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Wilson. E a todo mundo que nos assiste. A palavra utilizada por Wilson, selvageria, é a melhor que podemos usar para tratar sobre os fatos que as imagens deixaram muito claro. Tudo está muito claro. Não foi somente roubo, foi roubo, teve roubo, teve agressão, mas além de tudo, teve uma intolerância tremenda, um desrespeito com a sociedade e mais uma decorrência dessa violência de torcidas. Certamente, o vídeo é muito claro. É praticamente uma emboscada. Porém, todos os cinco envolvidos diretamente, já estão quatro presos e um apreendido. Inclusive, nesse momento, os quatro presos estão sendo submetidos à audiência de custódia, onde eu espero, enquanto cidadão, que eles permaneçam presos preventivamente. Quem são esses homens e esse adolescente? Eles já são conhecidos da polícia? Veja, não. Não são conhecidos da polícia do ponto de vista criminal. Tem um adolescente de 17 anos, os outros quatro têm entre 21 e 30 anos de idade, porém, todos com vínculos com torcidas organizadas. Tanto as vítimas, a vítima é torcedora do CSA, da agremiação do CSA, e os autores pertencentes a uma agremiação organizada do CRB. Isso já está sendo investigado. A prisão em flagrante deu início à investigação, porém, tudo vai ser mais aprofundado durante esta semana. A urgência da prisão já foi cumprida, porque essas pessoas já foram afastadas da sociedade. E contamos com o resultado da audiência de custódia que está ocorrendo para que o Poder Judiciário mantenha eles preventivamente presos. Após o resultado da audiência de custódia, a Polícia Civil vai continuar avançando nessa investigação, junto com a Delegacia de Roubos, para que possamos identificar os outros envolvidos que não estão presos nesse momento. Esse caso aconteceu ontem e eles já estão presos. Como que a polícia chegou à identificação deles? A polícia chegou à identificação deles, tanto por reconhecimento como pelas imagens. Inclusive, o produto do roubo foi encontrado junto com esses todos presos, com esses quatro adultos e com este adolescente. Ao serem presos, eles falaram alguma coisa? Por que fizeram aquilo ali? Ou aquela mesma ladarrinha de sempre da disputa, da briga entre torcidas organizadas? Informalmente, sempre falam que são achincalhados por serem de outra torcida, o que quer que seja, conversa fiada. Agora, finalmente, durante a prisão em flagrante, eles permaneceram em silêncio. Ou seja, aquele silêncio que diz muita coisa, né? Já estão identificados, presos, passando pela audiência de custódia, como o senhor disse, nesse momento. E existem mais pessoas que estão sendo investigadas também nesse caso. Depende, como o senhor disse, desse resultado da audiência para continuar a investigação. Sim, sem dúvida. Não é que depende. É que, a partir do momento que a audiência de custódia tiver uma ata, que foi informada a Polícia Civil, vai ser mais fácil para a Polícia Civil começar a avançar. Especialmente com relação à identificação das imagens, que circulou o WhatsApp de todo mundo, né? Redes sociais. Enfim, a Polícia Civil já deu uma resposta inicial, junto com a Polícia Militar. E, nisso, agradecemos o apoio dos policiais militares envolvidos na ocorrência diretamente. E, até o final da semana, com toda certeza, os outros estarão plenamente identificados. Os outros tratam também desses que se envolveram no estádio Rei Pelé, naquela pancadaria ali? Isso é o que ocorreu no sábado, no jogo do CRB. Não, são casos apartados. Inclusive, essa pessoa que deu início a essa grande confusão, ela já está identificada. E, nas próximas horas, deve estar se apresentando à Polícia Civil. Muito obrigado por essas informações aqui ao vivo no Fique Alerta. Então, quatro homens presos, um adolescente apreendido dessa confusão, dessa selvageria de ontem. Não é confusão, mas selvageria. Uma emboscada que foi armada ali contra torcedores do CSA. Esses quatro homens estão presos e passando, neste momento, por audiência de custódia, como disse o delegado. Volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan. Primeiro, parabéns ao Daniel Mário também e toda a sua equipe. Chegou rapidamente aí, em menos de 24 horas, conseguiu chegar até os autores dessa barbárie, dessa covardia. O que a gente espera, e é o que dá o friozinho na barriga, são essas audiências de custódia. São importantes, interessantes, tem que acontecer. Mas a gente fica aguardando para saber o que vai acontecer. Não sei se eles vão voltar para as ruas novamente, para aprontar nos próximos jogos e dar mais trabalho à polícia e causar problemas também para as pessoas que torcem pelo time adversário deles. Obrigado, Ivan. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. Parabéns ao delegado pela disponibilidade e pelas informações.